O sal é sagrado. Muita gente diz que o sal, ele mata a terra. Mas sabendo utilizar da forma majística, você vai ver que ele vai fazer grandes coisas. Por que que ele coloca grano? Para que nunca lhe falte nada. Tem gente lá para dentro também? Sim. Banda de curiosos. Vou falar com todos vocês. Muita gente pergunta por que que tem linha de cigano. A maioria dos centros de umbandistas trabalham com cigano na linha esquerda. Essa esquerda também trabalha na direita, porque nós somos virados. O importante é trazer três coisas. Pega a Cruz Karma Gays para mim. Eu não mandei vocês embora. Isso aqui é o símbolo dos ciganos. Isso é a fé, o amor e a esperança. São três ensinamentos que nós trazemos para vocês. Isso aqui tem na cidade de Santa Maria de la Mer, em França. Onde estão as três Santas Marias. As pessoas pensam que é somente uma Maria. São três Santas Marias. Vocês acham que cigano cultua Santa Sara dentro de casa? Tem imagem de Santa Sara aqui no Brasil? Onde tem imagem de Nossa Senhora Aparecida. Tem imagem de Nossa Senhora Aparecida. Porque Santa Sara é negra e Nossa Senhora Aparecida também. Muito bem. Vou contar uma lenda para vocês. É lenda. Antes que alguém venha falar que nós estamos criando uma religião. É lenda. Dizem que Sara era filha de um homem que fugiu para o Exito junto com sua esposa no longo de um gorro. Quando ele era refugiado. Foi junto para olhar. Se casou e essa mulher se chamava Madalena. Teve uma filha que se chamava Sara. Sara Kali. Kali porque é negra. Os ciganos vêm toda da Índia. Veio como se fossem chame de abelha de uma vez. E passou a povoar todos os países centrais. E agora a gente está em todo lugar do mundo. Se tem barata, tem cigarro. É verdade. A maioria dos lugares queriam muito mal a minha casa. Porque é sujo. Porque é traidor. Porque rouba. Porque come criança. Tudo aquilo que não é igual de vocês. É como se de repente tem uma mazônia aqui. Aquele que não sabe o que acontece dentro da mazônia. Vai falar aqui. Que come criancinha. Ele cultua o diabo. Tudo aquilo que você não conhece. Você demonifica. Está bom isso aqui. Ciganos é um povo. Com muitas raças. Tem cigano romã. Tem cigano calô. Todo tipo. São os ciganos do amor. Os ciganos da sorte. Ciganos da saúde. Os ciganos se dividem praticamente em duas coisas. Cigano da terra e cigano do mar. Que quando vai viajar. Ele vai por lá. E quando está na terra com a sua carroça. Ele está. Cigano da terra. Por isso que a bandeira. É azul em cima. Do mar. E verde embaixo. Que dá verde e chante terra. Muito bem. Quando o cigano da terra. Ele vem para trazer essas três coisas da cursa de camarguês. Que eu disse. Fe. Esperança e amor. Vamos contar a história de Santa Sara. Uma menina. Que quando. Na época que Jesus foi crucificado. Apareceu uma menina. Mais ou menos desse tamanho. Que foi cuidada e cultuada. Também. Tudo em segredo. Por. José de Arimatea. Que era um bom nome. Que ajudava muita gente. Os primeiros cristianos. Que seguiam Jesus. No mar. No mar. No mar. No mar. No mar. Tres Marias. Maria Jacobina. Maria Salome. Dizem que é Maria Magdalena. E também. Santa Sara. E dois. Otros. Apóstolos. E quando colocaram a barca no mar, era para que se morriam, sem provisão, sem comida, sem bebida, sem remo, sem nada. O mar ia decidir. Muito bem. Sara, sempre muito especial em sua fé, orava pela vida. Pedia sempre a Deus com as mãos postas. Desta maneira. E ela pediu a Deus que se chegasse viva, ela ia usar um ticlo na cabeça pelo resto de sua vida, por isso o milagro que me deu de Deus. Muito bem. E não é que chegou viva. É um lugar, numa playa de França, que hoje se chama Sainte-Marie de la Mer, mas não é Sainte-Marie de la Mer. Que é Sainte-Marie de la Mer, que são três Marias. A Igreja Católica nunca acertou a Sara. Mas começou a ter aquela presença de muita gente que ia lá para fazer a Romaliana Igreja. E assumiram que Sara também era santa. A pessoa santa era um povo, só que é o cigano. Muito bem. Quando o cigano vai peregrinar, tem grutas, tem lugares de fé. E o cigano tem mania de pegar terra, barro e fazer uma imagem de santaçada. Da maneira que sabe fazer. Ele faz uma imagem de santaçada da maneira que pode fazer. Você é artesano? Não. Então, você deve fazer troféu. Nem torce, ganha mais barro e tudo. Ele vai fazer do jeito que ele faz. Uma boneca, com maninhas postos, e ali é o símbolo de santaçada. É sempre levado. De barro. Não necessita ter a beleza. Tem que ser perfeita. Ela está levando a terra dela, levando a terra dela. Então, você é santa. Muito bem. Porque do mar ela veio, do mar ela volta. Um cigano, quando ele leva a imagem de santaçada, de repente na viagem, ela se rompe, corta a cabeça, um braço, ele chega dentro do mar, com tudo dentro do rio, para que ele veja. Das águas veio, das águas corta. Pega um outro barro e vai fazer outra. E leva sempre. Então, santaçada é feita com barro de muitas regiões do mundo. Porque a fé sempre se rompe. Agora vem a parte da lenda. Um determinado momento, pescadores em um rio não conseguiriam a pesquinha. Puseram a mão em oração e pediram a Deus por um milagre. Muito bem. E de repente encontrou uma imagem. Depois, veio a cabeça. E você sabe mexer com barro? De verdade. De verdade. De criança, né? Neste momento, acontece um milagre. Assim como aconteceu milagre também, lá na época de Jesus. Jesus falava assim, vá para aquele lado que tem pescado. E os pescadores falavam, ele está louco. Não sabe nada de pescar. E é ali que estava. Tem pescador isso aqui? Você tem cara de pescador. Você é pescador. Sabe que é um canal do peixe? Porque o peixe anda sempre em um canal dele. É como se fosse um ninho. Ah, o ninho é dele ali. E você sabe onde está o peixe e você pega muito o peixe. Mas naquele dia não teria peixe. O mesmo milagre que passou ali, ali se chama... Não me lembro. O mar... Não me lembro agora agora. Eu te digo. É Tiberias. O mesmo milagre que passou ali. De repente, os peixes começaram a entrar dentro da rede. Entrou o peixe. É um milagre. Para quem está passando fome, vamos pegar essa imagem e vamos agradecer a Deus. Quantas vírgenes você conhece que estão com a mão posta? De Fátima. De Fátima, sim. Vírgen da Rosália, de Fátima. As outras, se você observa... A Bíblia de Concepcion, ela não está com a mão posta. Ela está com a mão assim. Sempre com posição. Ou então de bênção. Ou então, mostrando a Deus. A bênção. Sempre assim. Mostrando o coração. Mas de mão posta, são poucas. Da época, nem se pensava nisso. Quem era a santa que tinha a mão posta? Quem era a santa que dentro da barca pediu a Deus por um milagre? Para chegar vivo? Já está santo. Você entendeu? Pode ser mentira, por isso que eu estou falando. Tem um milagre da igreja católica, que fala que a casa de onde viveu a Virgem Maria toda sua Atã, com seu filho pequeno, a casa saiu bolando e foi parar na Itália. Tem coisas que são lenda, lenda se... mito, mito se é religião. Isso que eu estou falando para vocês é uma lenda. Melhor dizer que é uma lenda. Pense, e vocês vão saber se é verdade ou não. que aquela filha que chegou viva começou a cuidar na França de uma época que o cigano era muito perseguido. Cigano nascia para ser morto. Cigano não chegava aos 40 anos. Porque era perseguido, porque tinha peste, porque era sujo, porque isso, porque aquilo. Na época, era uma persecução da igreja. Então, ele sempre guiava a caravana para onde tinha que ir. Não vai por aqui, vai por ali. Ele não era desse mundo. Cigano não é desse mundo. Ele tinha conexão com ele. E assim foram os milagres que ela fez. Era boa partera. Mulher que não conseguia engravidar. Ela fazia engravidar. Não ele, não o homem, não. Ela ensinava, fazia oração certa. E a mulher que tinha o seu útero seco se volvia perto dela. Foi santa para o povo cigano. O cigano precisava. Também é filho de Deus, não? Vocês entendem essa fé do cigano em Santa Sara? Mesmo que seja uma mentira isso que eu estou falando para vocês, o cigano a si mesmo tem na sua casa a santa católica parecida. porque no começo a igreja não aceitava. Mas o povo começou a ir e vê que a imagem estava fazendo milagre. A igreja interessada falou assim, vamos fazer com que essa seja uma santa. Colocar um manto na corona e aí a partir deste momento vai ser Nossa Senhora da Conceição parecida. Mas Nossa Senhora de la Conceição não tem mãos puestos. Por isso o cigano sempre ocultando as coisas de vocês tem uma imagem de Santa Sara na representação da Virgem Aparecida. Neste país. A Virgem Negra. Eu quero que vocês possam estudiar sobre as Madonna Negra. Isso é uma história muito interessante. então o povo cigano não é desse mundo. Ele sabe ler a sorte e se não sabe ele vai ter rezar. Aí você vai acreditar tudo o que ele vai dizer e vai levantar dinheiro. Eu dei um recebo estes dias e vou falar de novo. A cigana está aqui passando fome. Deixa eu ler tua mão e me dá um pão. Não, não quero. Ah, então eu vou roubar o pão. Oxe, roubo energético. Oxe, vocês não roubam vocês. Vocês se matam. Por essas porcarias que estão fazendo barulho vocês matam uns aos outros. Não tem mais lei. Vocês dissem que o cigano não tem lei. Mas vocês não têm lei. O cigano pode ser rateiro. Ele pode vender um cavalo e você acreditar que o cavalo é perfeito quando vai ver os dentes tudo podido. Porque ele espera. O cigano não nasceu para perder nada. Ele foi tão perseguido. E assim mesmo nós vemos na Terra depois a venir aqui para festejar com vocês, para trazer comida, para trazer bebida, para trazer felicidade. Porque o cigano não é triste. Ele pode sofrer o que vê. Mas ele vai estar sempre vivo. Tem muita gente aí querer nominar. Vou falar com todos vocês. Tem o quê? Umas quatrocentas pessoas. Tem bastante parimbino para todo mundo. Um costume que os ciganos da região mais este da Europa se chama eslava. E na eslava eles pegam um pão. Neste pão se coloca grãos. Sal. Se acende o navio. Se abençoa. Se depois comparte com as pessoas. O miolo do pão que ele tira ele mistura com o mer e vai comer. O sal é sagrado. Muita gente diz que o sal ele mata a Terra. mas sabendo utilizar da forma mágística você vai ver que ele vai fazer grandes coisas. Proteção assim. o cigarrão tem sempre que se proteger. Por que que ele coloca grão? Para que nunca lhe falte nada. Porque um pão eu poderia fazer algo muito mais matar um boi no rolete. Mas o pão é que representa a riqueza a fartura que nós outras deseamos a vocês. Dá-me um pão. Tem um pão? Sim. Dá-me um pão. Este pão foi feito por alguém aqui? Sim. Foi. 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 Acertou na fermento, hein? Obrigado. Minha mão está limpa. Minha mão está limpa. Minha mão é que ele pode se dar. Deixa eu perguntar para você. Por que o mel? Qual é o significado do mel possível? Para adoçar a vida. Ah, sim. Então você coloca o mel. Nos outros pãos você pode colocar o mel por cima também. Porque for pão doce também. Pater noster que este encheres a nina mamia domino magnificat e o que santo Guilhorm car compúsculo o saticismo cross de visão permemorável e de visão perresistível. Que fiat pax inveritas tu? Que te bendigo três vezes para que seja compartilhado com as pessoas que te tragam muita suerte esperança fé e amor. Deixa aí. E depois vocês podem dividir. Por que se gana como fruta? Vocês sempre pensam na fruta. Porque antiguamente quem tinha fruta era rico. Imagina um tempo de guerra que você não tinha como comer uma batata para comer uma fruta. A uva significa o que? Imagina uma planta que morre durante o inverno e que depois ela vai dar fruta. Quanto mais sofre mais bonito o fruto ela vai dar para você. Quanto menos chuva que cair mais bonito vai ser o fruto. Esse é o milagre. o aceite e o vino são as provas que Deus existe. Na terra fraca quem já pisou na Europa sabe disso. Não só o poder. Aqui é a riqueza que vocês não sabem quanto é. Vocês não aproveitam a riqueza da terra. Estão aproveitando de outra maneira. Envenenando a terra. Lá a terra velha. A terra velha. A uva representa o renascimento. Na China uma planta que não tem folha de repente vem com suas plantas frutas para vocês. Não dá nem flor. Vá direto para fruta. Para altura. Por que colocamos morango? Morango é o amor. A cereja é a paixão. O pés cego se cortar no meio faz um coração. O que mais de fruta que nem conheço? Cámaras porque este gil é rica. comer na tâmara cegano tinha que vender um rim. Essa outra riqueza a tâmara a tamareira leva cem anos para dar fruta. Cem anos para dar fruta. É paciência. Resiliência. Tem o que mais? Damasco. Damasco. Tinha que vender outro rim para poder comprar um alcanso. Então melhor roubar dos outros para poder viver. Este é o acaxi não conheço. Ananás. Quando o cigano faz o seu chá, que ele tem mania de tomar chá e misturar com a fruta antes, ele está misturando seus sentimentos e toma o chá. Tudo é muito simbólico. Então, essas frutas que vão ser compartilhas com vocês, esse dulce que tem aqui, tudo isso é o que nós deseamos para vocês, sempre com muita fé, com muito amor e com muita esperança. Não percam o que vocês. O dia que perdesse esses três sentimentos, não vale mais a pena viver. Deve sempre com vocês o símbolo da Cruz Camarguês. Não uma cruz de sofrimento de um Cristo que sofrou, mas esses três sentimentos. Ou chá. Ou chá. Vamos começar a trabalhar. Uma boa noite para todos vocês. Obrigado. Obrigado. Tchau.